A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Óculos termais, cavaleiros. Vou avançar. Achei alguma coisa. Onde? A CIDADE NO BRASIL 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 Isso parece promissor. Vamos ver como ela lida com isso. Essa chuva não para nunca. Não vi nada. E você? Também. Ela não tem onde se esconder. Ela não tem onde se esconder. Não tem onde se esconder. Vamos lá. Não tem onde se esconder. O que é isso? Melhor investigado. Merda, não vi pra onde ela foi. Você não é páreo pra mim, é isso? Esse é um bom lugar pra se esconder. Vamos lá. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Mas que droga gente, usem os óculos, encontrem-na! Boa noite, Ralph. Boa noite, Sam. Tá vendo alguém? Se eu tivesse, estaria atirando. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Vamos, Croft. Apareça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai salvar os bons mortos. Como se procurar algo no escuro nessas ruínas já não fosse assustador o bastante. Eu costumava ir caçar com meu pai em condições similares. Só que as ruínas eram árvores assustadoras. Certo, tem alguma indicação? Não importa o quão boa a presa é em se esconder. Tem algo suspeito aqui. Entendi. Está na hora. Já faz tempo que não temos notícias das equipes no Rio. Acho que viu alguma coisa. Não tem algo. Eu vou pegar ela, eu juro. Isso já durou tempo demais. Tem algo errado. Estou com um pressentimento ruim. Não tem espaço suficiente para isso. É impossível. Não posso levar mais nada. Clara, você está bem? Isso foi um terremoto? Eu estou perto de uma refinaria de petróleo. Está tudo indo pelos ares. Não, Jonah. Não usa esse canal. O quê? Eles estão ouvindo. Ok. Vou te encontrar. Vou te encontrar. É a receita de um alucinógeno. Às vezes, é usado em guerras. Isso deve ajudar. Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a trindade. É a receita de um alucinógeno. Inferno. É... Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Croft está num vetor perto de sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês. Jesus Cristo. Shhh. A gente pega ela. Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos. Desligo. Ouviram o cara. Bora com isso. É com a gente. É gente demais pra ela. Vamos nessa. Ela não pode passar pela gente. Não tem como. Ela não pode passar por todos. É gente demais pra ela. Isso vai ser fácil. Não tem como. Tchau. 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 Ela não tem chance. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. O acampamento não está captando meu sinal. Quando isso estiver funcionando, vai aumentar o sinal. Que tal, Marcus? Assim que terminar com o rádio... Não tem espaço suficiente para isso. Isso devia ter funcionado. Por que não está funcionando? Cadê os reforços? Ei, sabe o caso do processo do Maltese? 01-03-53-Bike. Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos. Desligo. O que é isso? Ela não tem chance. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Dá para iluminar mais aqui? O acampamento não está captando meu sinal. Quando isso estiver funcionando, vai aumentar o sinal. Então, como é que eu conserto isso aqui? Vai estar! Vai ser um sinal! Entrada em função! Isso vai te fazer sair! Você já está morta! Não tem que recarregar! Espera! Equipe Down, a Croft está num vetor perto de sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês. Jesus Cristo! A gente pegar ela. Precisa de uma mão? Mas que merda ele está fazendo? Deus! Onde está o reforço? Onde está o reforço? O acampamento não está captando meu sinal. E aí, você vai sobreviver? Como é que é essa? Ele enlouqueceu! Nossa, que pariu! Isso foi uma loucura! Ah, merda! Melhor averiguar! Espalhem-se! Espalhem-se! Olho vivo! Pode ser ali! Formação! Atirem pra matar! Não tem que estar aqui em algum lugar! Nada! E o alto! E o alto! Comigo! Olho vivo! Ela não vai escapar! Fiquem perto! Encontrem-na! Tem que estar aqui em algum lugar! Formação! Atirem pra matar! Não, união faz a força! Entendido! Comigo! Olho vivo! Ela é nossa! Você não parece muito bem! Fique longe! Fiquem a poucos metros! Não vai escapar! Bem, você tá bem? F***! Homem abatido! Fiquem juntos! Preciso descobrir o que tá acontecendo! Vamos dar uma olhada por aí! Fiquem juntos! Que diabos! Alvo na mira! Isso vai te fazer aparecer! Ficou de novo! Não tem o teu medir nada! Sabe disso, né? É tudo ou nada. Então é melhor continuar fugindo. Tenho que impedir ela. Tem um invasor! Ah, merda! Você tem que ir! Ah, merda! 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 Muito! Ah, merda! 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 E agora? Ah, merda! Não é? A merda! 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 A merda!